I never made it, but I know how it takes somebody Olá, meus amores! Hoje nós vamos fazer as correções de algumas páginas aí. Vamos lá? Tá? Número 1, esse daí é da página 6 de Ciências, ok? Identifique na imagem a seguir os elementos que possibilitam a existência de vida no planeta Terra. A primeira aí é a luz e calor do Sol, a segunda é a atmosfera, a terceira é água e a quarta é solo. Página 10 agora, amores. Número 1, observe os objetos representados nas imagens a seguir e circule aqueles que apresentam formato semelhante ao do planeta Terra. Vocês vão circular, olha lá, a laranja e a bola. Número 2, o formato da Terra e também dos objetos circulados por você na atividade anterior é chamado de quadrado, triangular ou esférico. Xzinho no esférico. 3, observe essas representações da Terra. Temos aí o mapa mundo e o globo terrestre. Letra A. Escreva o nome de cada representação no espaço adequado. Mapa mundo e globo terrestre. B. Qual dessas representações mais se aproxima do formato real do planeta Terra? Por quê? É o globo terrestre, pois é um modelo construído em três dimensões, ok? Página 11, letra C. Que representação possibilita visualizar toda a superfície terrestre de uma só vez? Por quê? O mapa monde, pois é uma imagem planificada da Terra. Número 4, no mapa monde, pinte de verde as regiões da Terra cobertas por solo e de azul as regiões cobertas por água. Deixe as regiões cobertas por gelo em branco, ok? Após a pintura, vocês vão observar o mapa monde pintado por você e responder as questões. A maior parte da superfície terrestre é cobertas por água. Marque com X os elementos que caracterizam a Terra e foram representados no mapa monde. São a presença de solo e a presença de água, ok? E na página 16, pesquise os nomes das estrelas que compõem as três marias e escreva-os nos espaços adequados. Nós temos a mintaca, a primeira, a do meio, a unilã e a terceira, a unitaque, ok? Música 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 Música